Olá pessoal, tudo bem com vocês? Sejam bem-vindos a mais um vídeo aqui no canal. E no vídeo de hoje eu vim trazer pra vocês uma resenha completinha de um novo lançamento da Eudora, que é nada mais e nada menos, gente, do que o Instance de Baunilha Glow. Esse lindo aqui que foi lançado bem recente, tá gente? Tem o que? Uma semana, duas, que foi lançado, tá? Eu estava testando ele, mostrei pra vocês um vídeo de comprinhas essa semana, né? Que eu fiz várias comprinhas, eu fiz a festa mesmo, comprei vários produtinhos que estavam na promoção, já aproveitando aí o Black Friday, né? Pra poder comprar vários produtos com precinho incrível, né? E comprei junto o kit de Instance de Baunilha Glow, né gente? Esse aqui, esse meu hidratante de 400ml, eu comprei o kit, tá? Eu pensei em comprar somente o hidratante com o Body Splash, mas o preço estava compensando muito, muito mesmo, tá gente? Eu comprei, então, o hidratante de 400ml, mais o Body Splash, que vem 200ml também. E daí, no kit vinha também, gente, esse hidratante de 180ml, ele aqui fala que ele tem uma loção iluminadora hidratante, desodorante corporal. Então, assim, é o mesmo cheirinho, tá gente? Do hidratante, mas ele tem um efeito iluminador, que eu achei a coisa mais linda. E também vem o sabonete líquido, tá gente? Esse aqui é sabonete líquido perfumado de 200ml. Então, eu achei que compensou muito comprar o kit, eu achei que estava saindo mais em conta do que comprar somente o hidratante com o Body Splash, porque saía quase que o mesmo preço, né? Então, eu vou falar um pouquinho primeiro pra vocês do hidratante de 400ml, tá? Eu vou falar um pouquinho de cada um dos produtos pra vocês, tá gente? A textura, eu vou mostrar o tempo de fixação, tá? Esse aqui é o hidratante, eu testei muito, gente, dá pra ver o tanto que ele desceu, né? Usei muito mesmo pra fazer essa resenha, usei de dia, usei à noite, usei pra trabalhar, usei pra ficar em casa, né? Assim, testei bastante mesmo. Eu sempre reforço aqui no canal que o frasco, os novos frascos são os meus preferidos, né? Eu tô achando eles muito mais bonitos. Aqui vem escrito Eudora, dos dois lados, né? Eu acho mais elegante do que aquele outro, né? Eu acho que o outro, eu acabei enjoando do frasco, embora os outros tinham uma fixação melhor, né? Mas assim, eu não achei uma fixação ruim desse aqui também, tá? Achei uma fixação legal. E aqui fala que ele é um Eudora Instance Baunilha Glow, passou, secou, hidratou 96% de ingrediente e origem natural, contém manteiga de karité, tá? E aqui fala o seguinte, Eudora Instance Creme Hidratante Desodorante Corporal Baunilha Glow, possui textura leve e secagem rápida para deixar a sua pele macia, desodorizada e perfumada. Aí aqui fala que ele contém manteiga de karité, ingredientes naturais, glicerina, vegetal. A combinação da singularidade da baunilha com notas zambaradas traz uma fragrância oriental envolvente e radiante, pele perfumada, secagem rápida, hidratação profunda, pele macia e desodorizada. Então assim, gente, ele é bem docinho, tá? Aqui fala que ele é gourmand, tá? Então eu vou mostrar pra vocês a textura dele. Eu gostei porque ele não ensaboa na minha pele. Muitos hidratantes hoje em dia, eles estão com essa textura de ensaboamento, né? Você passa e fica tudo esbranquiçado. E eu não estou gostando muito disso porque acho que a maioria das pessoas não gostam também, né? De ficar ali passando, demora de absorver. Eu vi algumas pessoas falando que essa textura de ensaboar significa que o hidratante é mais potente, que ele hidrata mais. Mas gente, eu não gosto, tá? Eu não gosto de ficar ensaboado, não. Eu gosto de passar o hidratante que a pele absorve assim mais rápido, sabe? Mas às vezes você está com pressa, você quer sair, passa ali o hidratante, tem que ficar ali esperando secar. Não dá, né, gente? Então quando seca rápido é melhor ainda, tá? Então assim, na minha pele eu não senti esse ensaboamento. Vou mostrar pra vocês a textura dele. É uma textura assim bem levinha, tá, gente? Ó, o tanto que eu passo assim, ó, tá vendo? Não ensaboa. Ó. Já, a pele já absorveu completamente. Eu confesso a vocês que assim, de início, assim que a gente sente a fragrância, a gente dá uma assustada, tá? Porque é uma fragrância assim, totalmente diferente do que eu imaginei. Eu imaginei assim, uma fragrância bem próxima ao instante de baunilha. E aqui é totalmente diferente, tá, gente? Não tem nada a ver com o instante de baunilha que a gente conhece. Que é aquele cheirinho de chocolate branco, sabe? Aquele cheirinho de baunilha bem intenso. De ganache de chocolate branco, realmente. E aqui já não é, tá, gente? Não tem nada a ver. Aqui eu sinto ele bem ambarado. Eu sinto uma baunilha, mas é uma baunilha mais adulta, tá? Uma baunilha assim bem ambarada, bem... Levemente amadeirada. Sinto aqui que tem frutas vermelhas também aqui no meio. Não fala, não achei assim nas notas, tá? Falando que tem frutas vermelhas, mas aqui é como se tivesse algumas frutas vermelhas junto, tá? Com esse toque bem ambarado e muita baunilha. É gostoso depois que ele se assenta na pele. Ele vai mudando o cheiro, vai ficando mais doce. Porque quando você passa, você só sente o lado mais ambarado, sabe? Aquele lado mais forte dele. E depois, ele vai se assentando e trazendo aquela cremosidade da baunilha. Então assim, foi o que eu mais gostei, tá, gente? Depois de assim... Vocês viram que foi rápido. Passei, senti um cheiro assim bem diferentão. E depois ele vai, já vai se assentando na pele, fica um cheiro bem gostoso, tá, gente? Ele fica um cheiro assim bem intenso na pele até, tá, gente? Eu gostei bastante. É um hidratante assim... Tanto hidratante como todos os produtos da linha, eles têm o mesmo cheirinho, tá? Um cheirinho assim bem intenso. Um cheirinho que lembra um pouquinho de frutas vermelhas, mas tem muita baunilha também, tá, gente? Aí eu tenho o hidratante iluminador, né? Que é um hidratante bem gostoso também. Tem o mesmo cheirinho do hidratante de 400ml, mas a textura dele, assim, a cor, né? Ele tem uma coloração levemente bronzeada, um brilho, que fica coisa mais linda, né? Aqui fala que ele, como eu falei, é uma loção iluminadora de desodorante corporal. E aqui fala, assim, eu adoro a instância loção iluminada, hidratante de desodorante corporal, baunilha glow. Possui textura leve, secagem rápida e partículas de brilho, para deixar sua pele iluminada, aveludada e hidratada. Gente, eu confesso a vocês que eu achei que ia ser super brilhoso isso aqui, que ia ter muito brilho. Que ia ser estilo o Lily, aquele que tem glitter, sabe? Iluminador, que é muito brilho. E ele não é, tá, gente? Ele traz, assim, só um glow mesmo na pele, tá? Ó a textura dele. Vou mostrar pra vocês. Ó, até a cor dele é diferente, tá vendo? Que a cor dele já aparece, assim, mais brilhosa. Ó. Vou passar aqui pra vocês verem. Que ele não fica, assim, brilhoso, sem aquele monte de brilho. Ele traz, assim, uma sensação de pele bronzeada, sabe? A gente olha, assim, parece que a pele tá mais bronzeada, ó. Não é tanto, tá, gente? Tá vendo? Não chega a ser partículas de brilho. Mas é como se fosse uma pele mais bronzeada, tá? Ó a diferença. Tá vendo? A pele mais iluminada. Então eu gostei bastante, assim, porque... Quando tem muito brilho, né? Embora eu gosto bastante, né? Mas, assim, quando tem muito brilho eu não consigo usar no dia de dia. Assim, vou no mercado, vou passar um tempo todo brilhoso. Não dá, né, gente? E esse aqui eu acho que eu vou conseguir utilizar mais. Porque dá um aspecto, assim, de vício na pele. De pele bronzeada, de pele cuidada. Então eu gostei bastante, tá? Eu acho que esse aqui deveria ser de 400ml, tá, gente? Porque eu confesso que eu gostei mais do hidratante de 180, esse iluminador, do que o hidratante de 400ml. Eu acho que deveria, não precisava ter dois, tá, gente? Eu acho que só deveria ter um desse aqui no tamanho grande, tá? Aí no kit veio o Body Splash, né? Que eu não poderia deixar de falar dele. Esse Body Splash tem 200ml, aqui fala que ele é pele perfumada, é plástico reciclado, enfim. Body Splash perfumado durante colônia. Aqui fala o seguinte, família olfativa oriental gourmand, tá? Como eu falei pra vocês no começo do vídeo, ele tem notas gourmands, acho que mais por conta da baunilha, né? A combinação da singularidade da baunilha com notas ambaradas traz uma fragrância oriental envolvente e radiante, tá? Então, assim, em momento nenhum fala que tem frutas vermelhas aqui no meio, mas eu consigo sentir um toquinho de frutas vermelhas sim, tá? Esse Body Splash, ele fixou muito bem na minha pele. Tanto o hidratante quanto o Body Splash fixaram muito bem, tá? O hidratante ele fixou ali por volta de umas 5 horas, 6 horas na minha pele. E o Body Splash mais ou menos isso também, tá, gente? Mais ou menos umas 6 horas na minha pele. Então, assim, praticamente os dois ficaram ali juntos, sabe? Gostei bastante. Eu achei que o hidratante não fosse fixar a minha pele porque geralmente o hidratante não fixa tanto mesmo, né, gente? Mas aqui eu achei que tem uma fixação bem legal. E esse aqui, tá? É o sabonete. E aqui fala que é pele perfumada, produto vegano, contém vitamina E. Se vocês perceberem, ele também tem alguns brilhos, ó. Acho que pra deixar a pele mais até iluminada também. E aqui fala assim... Eu dou a instância sabonete líquido perfumado baunilha glow. Possui textura leve e espuma de fácil enxágue. Para deixar sua pele com toque macio, suave e perfumado. Flagrância envolvente, glicerina vegetal e vitamina E. Tá? Então assim, eu percebi que ele traz assim uma... Eu gosto de produto que faz espuma, tá, gente? Sério, é produto que não faz espuma pra mim não dá. E às vezes nem é, né, gente? Um produto que faz muita espuma, às vezes nem é tão eficaz assim. Mas aqui ele faz muita espuma e fica um cheiro maravilhoso na pele, no banheiro, tá, gente? Domina. E o cheirinho fica na pele também. Então quando você utiliza ali o combo completo, a gente fica à perfeição, tá? À perfeição mesmo. E é isso, gente. Deixa aqui nos comentários. Falem pra mim aí se vocês conhecerem o Instância Baunilha Glow da Eudora, que eu vou adorar saber. Pra quem não é inscrito, se inscreve no canal. Deixa o like de vocês, compartilhe com os amigos, que vai me ajudar bastante aqui no canal. Fiquem com Deus e até o próximo vídeo. Tchau, tchau!